Natan, 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 volta pra cá, volta pra cá, volta E aí, eu sou o Luciano, trazendo mais um vídeo aqui no canal Sim, galera, o vídeo de hoje É isso aí mesmo, que vocês tão vendo Então, o que é que vai acontecer? Como vocês sabem, eu tava há dois anos postar vídeo Aí eu voltei pro canal E há dois anos atrás eu fiz a retrospectiva Mostrando tudo o que aconteceu Só que nesse ano eu acabei de voltar pro canal Não tenho o que gravar, assim, de retrospectiva Então, eu vou fazer um vlog Um vlog pra ano novo Então, simplesmente isso Daí eu decidi o que? Como eu sou doido da cabeça, do nada, assim Do nada, eu pensei em pintar meu cabelo E azul ou roxo, assim, sei não A ideia é que ficou azul ou roxo Só que o que passar e ficar um desses dois aí Então, vai aí Então, quem vai me ajudar aí é a minha irmã Olha aqui, parece que tá roxo aqui Meu cabelo Então, hoje é dia 20 Hoje é dia 30 Vou começar esse vídeo agora, né? Hoje é 30 Hoje é 30, não é? Hoje é 29, né? Hoje é 30, pô É 30 ou 29? Hoje é dia 30 Hoje é 30? Eu vou começar esse vlog agora E vou terminar depois de novo Vai ser um vlog assim, tá ligado? Nos corte e vamos que vamos E eu tô aqui com a oxigenada 40 Esse pote colorante aqui, véi E agora a gente tá fazendo aqui Esse bolonô todo aqui, né? Então é isso aí É só a porta de cima? Aqui eu acho que não precisa muito não, né? Porque aqui... Tu é todo que tá com essa colher, Zé? Por quê? Vingar aí, vai... Peraí, peraí Que eu não ia dar É só pra segurar Então já é 10 e 5 Quer dizer, eu tenho certeza Que não vai prestar, né? Mas eu tô fazendo isso Porque eu sou louco assim do nada Não sei o que bateu na minha cabeça Mas tudo bem Tá ligado? Então é uma ideia Eita, puxa Pode mostrar Tá falando com quem, amor? Quem é essa? Hein? Tu é de... Eita, puxa De ligou Tu é de... Peraí, peraí Eita, puxa Vai chamar de vídeo, caralho Só não vou mostrar quem é pra vocês É, vai ser de nada De ligou De ligou Ele tá me dando ódio Ô Carla, do nada A gente vai apresentar quem é essa Quem é essa? Ainda bem Vai tomar cunha Ela vai tirar onda contigo, menina Oxi, porque a gente não atende A pessoa liga pra tudo e desliga É louca Eu pensei que ela ia falar alguma coisa Ah, tá, porque ligou Quê? Então pessoal, faz o seguinte Vou ficar dando os cortes aqui Porque é melhor Porque isso aqui começa a queimar também E ficar segurando essa câmera pesada Eu não sei se tá focando É o primeiro vlog que eu tô fazendo com essa câmera aqui Então vamos ver como é que vai ficar Tu vai cair isso Eu fumo Olha, olha Meu Deus Puxa Vai, puxa Puxa Eu sei não Então vou ficar aqui um pouquinho Só né Pra ver se isso aqui tem efeito Tá com internet aí? Quê? Tá com internet? Tá Não dá isso Olha só Vem aqui, dá pra mim Vamos lá, espera aparecer Olha aí Não decidi, tô Vou seguir logo Tá vendo? Vai Não, não Vai Olha aí 100 mil ou milhões? É um monte É um monte 100 mil, 100 mil Tá gravando aí? Não, tá gravando Manda o alô aí Dá a ligar Porra Deixa eu abrir É moral, é moral aí Vai Oi? Vai, manda o alô O Zú pega aí Tá dando o ocupado Vai, fala aí Mostra aí É louca Eu tô tentando aqui Vamos ver como é que fica A ideia que fica um bagulho doido mesmo Mas é isso aí Mas é isso aí Tá bagulho doido mesmo Tá bagulho feio Então e aí, boy O que é que tu acha? Bagulho doido? Tá do louco Então agora eu não sei o que é que eu vou fazer Não sei se eu vou ter que ficar no sol Ou se já tá ok Já Vamos ficar no sol aqui Pra eu pegar melhor Eu não sei se tá focado O sol do reality É o que eu aqui, mano Tá focado? Vai, de volta Tá Emily, pega o condicionador aqui ó Vai, cadê? Calma, onde o condicionador? Eita, ela se pegou Não tá em cima da mesa Cadê o condicionador mesmo? Gente, meu Deus, o seu lado é o condicionador Nada, não achou? Não Tá bagulho? Quero ver a filha Vai na filha Agora Então, pessoal A ideia saiu Saiu Não ficou Não ficou roxo Então o que é que vai acontecer? Depois eu vou continuar isso aqui Vou continuar agora não Porque agora Já é correria Aí se vai dar a hora não deu certo Depois eu vou tentar de novo Olha como ficou Ele ficou meio roxo Meio branco Sei lá Meio amarelo Ficou tudo uma loucura Então depois eu vou continuar isso aqui Vamos ver A segunda tentativa depois Eu não sei que horário eu vou voltar com esse vídeo agora Talvez eu corto e já volto já no ano novo Porque eu não sei Mas é isso aí, pessoal Até daqui a pouco Então, galera Eu tô de volta aqui E como vocês viram Não deu muito certo, né? Tá amarelo o meu cabelo E eu vim aqui na casa do amigo meu Que sempre corta o meu cabelo Que não é ele É o primo dele Oi, rapaziada Então, o Instagram dele Segue ele aí no Instagram As novinhas Vai chover de novinha no teu Instagram VT, Ecto, Jeffinho 21 aí Segue lá Tamo junto Então, o primo dele tá tomando banho É o primo dele que corta meu cabelo Então, o que é que aconteceu, galera? De manhã, eu tentei pintar de roxo Só que eu fiz na expressa Porque eu ia trabalhar Aí não deu E amanhã já é o réveillon, já, né? E eu vou trabalhar amanhã o dia todo Então, não vai dar tempo de pintar Então, eu falei o seguinte Amanhã eu vou pintar de preto, normal Vou pintar só que mais preto Do que a cor do meu cabelo, tá ligado? Vou deixar pretão, escuro Então, eu vou esperar o Marco Gino chegar aqui Pra mostrar pra vocês Tá, Leu, mano? Foi? Foi, eu pintei Eu tentei pintar Só que deu essa merda aí Que tá aí vendo aí O que foi isso aí? Não sei não Mas só sei que... Isso aí é cor... Cor de catota, pô Vem cá, vem cá Pro teu Instagram aparecer O Instagram dele vai estar aparecendo aí nele No Instagram do corte Do corte, o Instagram dele do corte tá aparecendo aí nele Segue lá, Marco Gino aí no Instagram É o Marco que tá ligando comigo O bicho... É ele que corta meu cabelo sempre Ah, mas pintar foi eu não Pintar não Então é isso aí, galera Segue ele aí Porque o bicho aí tira a onda nos cortes Então é isso, galera Cheguei aí em casa e volto a gravar Aí eu explico melhor pra vocês Estudirem como é que ficou Então, até já Então, pessoal Voltei aqui Agora eu tô com o cabelo preto de volta É isso Como vocês viram Eu tentei pintar de roxo Não deu certo, tá? Mas aí eu decidi o que? Pintar o cabelo de preto de volta Porque dessa vez eu pintei preto mais escuro A minha ideia era Se eu não conseguisse ficar roxo Eu colocava preto muito escuro Então, como não consegui Eu pintei preto escuro mesmo Depois, talvez Depois lá pra frente Ano que vem Ou então outro ano Eu tinto pintar de roxo Ou então outra coisa Ou então nem pinto mais Nunca mais Mas agora meu cabelo Voltou pro preto Então eu vou dar mais um corte aqui E quando tiver de noite eu volto Então, rápido É rápido assim que volta Dois mil anos depois E galera, eu tô aqui de volta E hoje eu tô aqui na casa de Natan E aí, Natan? Tranquilo? Você tem uma luvinha Luvinha de treino Pra boxear Parque O que a gente vai fazer hoje Eita, poxa Vamos ver se ele vai estar preparado E quem tá aqui também É o amigo de Natan Qual é teu nome? Mais conhecido Gonzaga Mais conhecido como Júlia Oxi E galera, eu tô aqui na casa de Natan Porque eu vim aqui Pra gente treinar boxe Ele me amostrou Que ele tá com as luvas de boxe Daí eu pensei Antes eu quebrava o Natan Antes, naquela época Que a gente vinha pra cá Eu quebrava muito o Natan Eu quebrava o Natan Jogava ele no chão Quem sempre ganhava era eu Todo dia ele batia Massacrava Mas agora não vai ser luta de verdade não Até porque Coitado do Natan Mas o Natan tá treinando isso E eu não treino nada E as outras luvas já estão aqui Aqui Isso aqui vai na cabeça Coloca aí, coloca aí Só pra ver como fica É do menor É o melhor maior Na cabeça dele Que ele vai amortizando Não liga a bomba aí Tá ligado? Opa Então basicamente é isso Só as luvas O kit é esse aqui Luvinha Capacetinha O protetor bucal ainda não tem Que tá comprando Tá chegando já Mas aí de resto Tá tudo tranquilo Dia desse deu murro no mínimo Segundo Então galera Vou mostrar o resultado pra vocês aqui Como vocês viram Eu tentei pintar meu cabelo de roxo Mas não deu certo Pintar de preto E ele tá assim Preto Vou deixar Deixar ele assim como tá Não vamos alterar E o Natan já tá como Treinando aí Mostra aí tua base Mostra aí O pezinho O pezinho Faltou o pezinho ali Pézinho o que? O pezinho tá certo Sempre tem quem aqui Galera Eu coloquei esse brogodão na cabeça aqui Tá parecendo um boneco do Minecraft Mas de resto tá tudo bem Agora eu vou colocar as luvas Pô, tu tá melhor do que aí Esquiva em tudo Aqui na academia Tá ligado Tá ligado Bora, bora Moral tá aí É que pode ser o Silva Vai ser o Minotaro Tá encaixadinho bem Ainda o senhor quebrou a perna É verdade Vamos tirar ele da história Vamos colocar Minotaro e Minotoro Que são irmãs Agora dá ali Tá, tá, tá Tá, 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 tá Ainda dá pra segurar a câmera com a outra mão Licença Sem o relógio Tirar um relogiozinho pra não quebrar esse relógio assim que é caro Dá no martelo rodado aí Natan Só pra gente ver se tá Martelo rodado Martelo rodado Martelo rodado Era um chute mas... Ah, o martelo rodado Martelo rodado ali Mas tá bom que eu não vou Jogou a perna pra frente Girou E dá ali com a... Enfim Dá ali com a outra Vamos, vamos, vamos Vamos continuar O menino é casado já Mas tu precisa tirar a aliança Não, não, não fica Não, tu é doido Vai dar uma puxa Vai dar uma oral Não, o Taekwondo Ei, tira esse anel aí Não, não dá nada não Tira um anel negão Por quê? Aqui me corta É fininho É bem pequenininho Fininho, né? É, que nem uma agulha Entra ligeiro na pele Botou a luva Eu tô aqui Dá um toquezinho Já entra É, achei que vou mostrar o vídeo Vai ser o seguinte Vai a mão que tem mais força Tá direito A força sempre vem de trás A potência gigante Que você vai pegar o impulso Os caras que eu assisti no vídeo Recentemente brigando assim Não merece uma lapada Uma paulada Não, não É Então, tipo Esse aqui é o direto Sempre vem com mais força Pum Tá ligado? Esse aqui Que vai estar na sua frente É o jab O jab Ele nunca é pra o cara Conectado Tá errado Ele vai medir a distância É só pra medir a distância Se entrar, entrou Medir E a mão Segura aqui, né? Medir Tipo assim Essa base tua vai proteger Tá ligado? Uma vai dar ali E a outra protege Se dar ali Primeiro eu vou explicar, irmão Direto Ele traz E o jab Ele vai ficar aqui Tá ligado que Eu sou profissional Ah, outra coisa Eu não sou nenhum profissional Tô aprendendo agora Tô aprendendo agora Tá com o meu professor Também agita a máscara Tô passando tudo Que eu tô aprendendo Aqui Feito fazer uma luvinha Mas se vocês fizerem Mais vídeos desse Perdão, velho Eu cresci minha infância toda Assistindo Dragon Ball Eu cresci minha infância toda Assistindo Rock Ball Boa, meu filho Ixi Maria Aí tu quebra, né? Eu assisti vergonhos Tem nada a ver Faz alguma coisa, senhor Tu já pode apanhar? Ixi Maria Galera, eu vou aqui no Basiquinho Dar um soco na tampa Eu não vou A gente não vai A vera mesmo não, tá? A gente vai mais na brincadeira Porque senão Natan Não vai aguentar, né? Com certeza Então A força vai ser qual Isso aqui, ó Pá Não, pode deixar bater Devagarinho E ganha com o quê? Não, é só a brincadeira Não, agora é só o Basiquinho Depois vai na vera Are you ready? Sem cachorro aqui não? Não, deixa a guarda Valeu, vai Vai Calma Bota a base, pô Fica com a base Evita fazer isso Por quê? É Fazer de novo Ele sabe lutar É, aprendeu comigo, pô Aqui, é Aprendeu comigo Aí, pá Pum Entrava Pum Entrava de novo Olha aí com o capacete de cá Olha lá Não Faz esquiva Eu não esquiva, né? Cruzado, cruzadinho Cruzadinho, cruzadinho bonito É, 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 é Parou, parou Vai É, vai É, é, é Olha aí, defende, bota defesa mágica, pô Aguarda, aguarda, aguarda Empurta, 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 chega perto O braço de medir, pô, vai o braço de medir Comprou, hein? Boa, avimentei Bora carrinho, guarda, guarda Guarda, 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 levanta a guarda Pombou, pombou Levanta essa guarda, cara Toma mais a guarda, levanta a guarda Vai pra cima, pô, vai pra cima Fecha a guarda e vai pra cima Não baixa a guarda se Se ele for embaixo não, cara Fecha a guarda em cima, o corpo que vai pra baixo É a mão não É o corpo que vai pra baixo Bora, 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 aquela ação, bora Um, um, sentiu Vai medindo, pô Boa, boa Calma, senta roubar, pô Calma Tem a palpação É técnica, é técnica Boa, boa Aprendeu comigo esse Natan, voa as técnicas Entrou, entrou Me maruou, maruou Tem Miguel, embaixo e em cima Vai esquivando, pô, esquiva, vai esquivando Boa, entrou Carlinho Boa, Carlinho, boa Vai, Carlinho, continua assim, Carlinho Se movimentando pro lado e pro outro Encurta, encurta Boa Isso Movimenta, pô Natan, sem se afobar, Natan Sem se afobar Dá um, volta, vem e dá de novo Quero ação, bora Bora, Carlinho Encurta essa distância Encurta, boa Bora, encurta 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 a distância, rapaz Boa Isso, isso Bora, bora É normal o cara ficar tremendo É depois do treino Não, é da câmera Tô tremendo Mais foto Já Ai, pronto Tira esse daqui pra descansar Que eu sei que ele tá cansado Olha a cara do menino Aquela descansada, aquela respirada 30 segundos de descansada Galera, o que aconteceu? Não é que eu apanhei o Natan não É que eu peguei leve Porque Tô cansado, eu tô Porque Natan treina Eu tô quebradaço Mas de resto, tá tudo bem Cadê o cumprimento? Cumprimentou Mais forte Desculpinha Vai Isso Movimento Vai movimentando Isso Boa defesa Vou entrar agora Vai, entra Vai, entra Olha, olha Cuidado que esse entra Vai esquivando Distância, distância Ei, parou Solta, solta, solta Agarrou é menos um Não, pô Se agarrar, começa de novo Vai Pode ir pra cima, pô Só as menos se esquivar Isso Ei, 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 ei Aqui, ó Cumprimento Cortou Vai Bota a base, pô Um braço vai, outro fica Na altura do rosto Tu pode ir com direto também Tu pode ir com direto também Ei, ei E embaixo Não mostra não, pô Que... Ô, Renata, que desgrama é isso? Vai voar, é? Vai se esquivando, pô Vai protegendo o rosto com a mão Então Ei, 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 ei Solta Solta Separa, separa Perfeita Isso Isso! Eita! 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 Natan! 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 Volta pra cá! Volta pra cá! Volta! Volta! Oxi! Vai lá pra baixo e ajeita a máscara! Acaba usando o Zé um pouquinho! Tô no mesmo! Parou o berrado! Sentado os dois! Descansa agora! Já foi um round de tanto! Cheguei a falar com mais inscritos! Vou explicar a eles o que aconteceu! Como é que você esquiva? O jab é um hack! Tá vendo o hack? É! Mediu! Mediu! Pum! Potência! Você foi em trás! Volta pra cá! O jab! Entendeu? Como é que funciona? Onde é que é a tua base? Essa aqui! Direita! Pra pegar teu corpo! Ombro! Aqui ó! Aliado com o queixo! E galera! Vocês não entenderam nada! Eu apanhei de Natan! Natan já treina com isso! Com o tempo! Dois semanas! Mais do que? Eu não sei nem! Eu sabia! Antigamente! Eu até sabia! William Me dizia os golpes! Mas não praticava! Sabia! Mas não praticava! Acabei esquecendo tudo! Agora vai Natan e esse bicho aí! Ixi Maria! Eu já tô vendo que eu vou apanhar! E galera! O bom! É você saber! Pelo menos o básico! Pelo menos você ter a noção da luta! Pra defesa pessoal! Porque mesmo se você for lutador e for lutar! Você é expulso! Você é expulso! Você não pode lutar! Agora Natan vai lutar contra o mestre dele aí! O mestre Gonzaga! Não sei se sei! Sei lá! Aí! Aí eu vou querer ver! Vocês dois lutando! Agora eu quero ver! Eita poxa! Aí os cara! Aí os cara é doido! Eita! Eita! Agora ele vai! 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 É sério! Vai! Não! Calma! E aí tem que mostrar! Tem que mostrar! Porra! Vai! Tá tudo bem! Tem! Tem! Ainda dá! Isso aí ainda dá pra lutar! Porra! Que merda! Eu vou pra casa como agora! Estou bem demais, meu filho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Rapaz, ponto fraco, se não me engano é aqui, e aqui, no meio da barriga, é mais ou menos aqui, o ponto mais fraco. Na verdade é o ponto fraco todo mundo, se for na barriga. É o ponto fraco de todo mundo, praticamente, é o queixo, aqui, e a boca de chão. E aqui, ó, e aqui, ó. Aí acabou o cara. Pô, a verdade é que eu dei um aqui nele, ele só faltou cagar. E ele deu um aqui em mim, eu só faltei no desmaiar, tá ligado? É a mesma luta, assim, mas tipo, igual pra igual, mas pelo menos a gente tá no mesmo nível. Igual pra igual, 1,80m, 1,65m, bicho. Não, eu tô quase do tamanho do caminhão. Você baixa mais aí, Nathana. E galera, como vocês viram, a gente tá com equipamento, a gente tá com protege cabeça e protege mão, aqui, ó. Se você for fazer isso, não vai pegar uns panos, amarrar na mão e não tá com a galera, não. Tem que tá com todo equipamento, é claro, né, galera. Agora, se vocês querem ver a parte 2 de Carlinho mais treinado, tentando me derrotar, aí vocês deixam o like e comentem aí. 400 mil likes, galera. 400 mil, é? E 100? 100 bate? Não bate em 1, Nathana. 1 like. O meu Instagram tá aqui, ó. Dá uma seguida lá. Tá não. Dá, vai, o Instagram nato tá aí. E galera, vem cá, Nathana, vem cá, Nathana. Se vocês quiserem que Nathana me treine, Nathana tá derrubado, tá, mas ele sabe mais que eu, como vocês viram. Se vocês quiserem que ele me treine e a gente faça uma série aqui no canal, alguma coisa eu aprendendo, desde o começo, como vocês viram agora, eu não sei nada. Quanto já grandão, já humilhando o Nathana, então, não humilhando, tá? Mas é isso aí, Nathana. Obrigado aí, pra ajudar. Olha aí, câmera. Tamo junto. E aí, a foto da capa, como é que vai ser? Não, melhor assim. Um carã no outro, pô. É, né, proderagem, né? Então, galera, novamente eu trouxe meu primo aqui no canal, pra gravar. Então, antigamente a gente gravava uns vídeos muito loucos, só que, depois a gente parou de postar esses vídeos e agora a gente vai voltar, pai. Ele vai me treinar e a gente vai lutar bom. Da última vez ele quebrou meu celular, ainda bem que até agora não deu nada. Vamos, eu vou pra casa correndo, aproveitar que não deu nenhuma merda. Então é isso, galera. Deixa o like aí, vai no Instagram nato, vai no Instagram dele. Eu vou abrir uma página de boxe, e aí a gente vai começar a lutar ao vivo, pá. Aí depois, próximos vídeos que vierem, eu vou botar o nome no Instagram. Com certeza eu vou estar lá. Vai ter vídeo que eu não vou estar no meu canal, que eu vou estar no Instagram dele, quebrando ele. Então é isso aí, galera. Vai ser daqui profissional, véi. Tá ligado. É isso, galera. Muito obrigado. Forte abraço. Vai, vai. Um super soco. Vai, vai. Vai, vai. Acabou, acabou. Valeu, valeu. Tchau.